Fala pessoal, hoje o blog Revolteio está aqui em Belém do Pará. A gente está aqui no mercado Vero Peso e a gente está vendo muita coisa diferente aqui, muita fruta diferente, está aqui na parte das carnes, aqui que é esse mercado que eles chamam de mercado de ferro, que é a parte de ferro aqui, são essas estruturas verdes aqui, esse aqui é o lugar que eles vendem carne, carne de soa, todas as partes do boi, porco, bode, que vocês imaginarem. Aí lá na parte do Vero Peso mesmo, que é aquele prédio azul, que é mais famoso, aí lá tem artesanato, tem de tudo, farinha, fruta, peixe, tudo quanto é coisa, e refeição também, a gente já comeu uma pratada lá de açaí com peixe, muito bom, hein? E aconselho vocês a virem aqui para o Belém do Pará, para conhecer aqui, é muito diferente, muito legal. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal